Não, está filmando já. Está filmando. Para cá ele sobe. Vou mostrar para vocês como ele para e como ele desce. Assim ele para no meio. Para cá ele sobe. Para cá ele desce. Genial, né? Super moderno. Vamos pedir. Não estou brincando não, ele está vendo. Eu acho que está feliz. Para cá. E aí, a gente está subindo? A gente só ia para os pés. Claro. Tenta levantar um pouquinho. Ah, não, tem que apertar em cima, gente. É assim. Não é, desculpa. Não entendo muito dessas coisas modernas. Você botou para descer? Descer. Não, você botou para subir. Meu, não. Acho que não é, desculpa. Desculpa. É a hora de passar. E a hora de passar. É fácil... Obrigado.